Morre o motorista de ônibus que teve 80% do corpo queimado ao ser atacado em terminal de Anápolis. Agora, no canal motorista Leandro Ferreira. O motorista que teve o corpo incendiado dentro de um ônibus em Anápolis, a 55 km de Goiânia, morreu na manhã deste domingo, dia 12 de setembro, na capital. Segundo a família, o Alisson Barbosa dos Santos, de 35 anos, teve três paradas cardíacas durante a madrugada e estava com alto grau de infecção. O caso aconteceu no último dia 1º de setembro. Câmeras de segurança registraram quando a mulher se aproxima do ônibus, que estava parado dentro do terminal. Em seguida, ela joga etanol na cabine e coloca fogo. Depois, há uma explosão e o motorista fica com o corpo em chamas. O Alisson teve cerca de 80% do corpo queimado e estava há 11 dias no Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Goiânia, na manhã deste domingo. A irmã Gislaine Maria dos Santos conta que a família está abalada e todos esperam justiça por Alisson. Aos familiares e amigos do amigo motorista, os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira e de toda a classe rodoviária do Brasil.